Olá pessoal, tudo bem? Então, hoje a gente está aqui para conversar um pouquinho mais sobre a imunidade. A imunidade que tem um sistema próprio para ela, um sistema imune ou ainda sistema linfático. Mas muitas vezes ela é mencionada, estudada, assim fazendo um paralelo com o sistema cardiovascular. Isso porque as células da imunidade, células que trabalham na nossa defesa do corpo, também estão presentes no sistema cardiovascular, ou seja, também estão passando por artérias e veias. Então, acaba que quando a gente fala do sangue, a gente fala das funções do sangue, transporte, coagulação, envolvendo hemácias e plaquetas, e a gente continua falando das células brancas, que fazem parte da nossa imunidade. Então, agora você pode escolher. Você pode chamar esse tópico de imunidade, você pode chamar esse tópico de sistema imune, ou ainda de sistema linfático. Ambos vão representar a mesma coisa. Mas, de forma geral, o que é isso? Bom, a gente vai estar falando agora de um número grande de células que trabalham no combate, na defesa e na prevenção contra antígenos. Antígenos são elementos estranhos ao nosso corpo. A gente tem um problema aí envolvendo antígeno e anticor. Os antígenos são todo e qualquer elemento que está fora do nosso organismo, que não é próprio de nós. Não necessariamente um antígeno é um vírus, é uma bactéria. Ele pode ser um vírus e uma bactéria. Mas o antígeno pode ser um grão de pólen que você respirou, pode ser um pelo de cachorro que você respirou. O antígeno pode ser até um corpo estranho que lhe foi introduzido, como, por exemplo, um órgão rejeitado ou um tipo de sangue incompatível. Tudo isso será antígeno. Para isso, o teu corpo vai se defender desses elementos estranhos, tentando identificar qual é estranho e por que ele é estranho, e ainda no futuro tentar produzir uma molécula de anticorpo. Esses anticorpos irão contra os antígenos, acabarão com os antígenos. E esses anticorpos serão produzidos por células de defesa. As células de defesa, elas são os leucócitos, chamados de glóbulos brancos. Existem muitos leucócitos, muitos tipos de glóbulos brancos, e a gente vai mencionar isso. Agora, todos eles fazem parte da imunidade. Ele pode, às vezes, trabalhar fagocitando, que é engolindo substâncias estranhas. Outras vezes, ele pode liberar glóbulos tóxicos de estamina, heparina, componentes que vão tentar matar aquele antígeno. Ou, ainda, ele pode estar trabalhando na produção de anticorpos, na formação daquilo que a gente vai chamar de memória imunológica. A memória imunológica, ela vai ser uma coisa super importante, porque, a partir do momento em que teu corpo, o teu sistema de defesa, conseguir criar uma memória imunológica, isso vai te ajudar a nunca mais ter aquele tipo de problema com aquele mesmo antígeno. Isso significa dizer que você não terá, possivelmente, uma mesma doença duas vezes, desde que ela seja causada pelo mesmo antígeno, o mesmo causador. Então, para a gente continuar falando disso, que a gente vai ter muito assunto, vamos começar do início. Vamos começar aqui sobre os órgãos linfóides. O que são órgãos linfóides? Órgãos, pessoal, são órgãos relacionados com a nossa imunidade. A nossa imunidade é, então, um conjunto de células, órgãos e glândulas que vão fazer um papel de defesa no nosso corpo. Eu poderia começar falando para vocês que um principal órgão de defesa que a gente tem é a pele. A pele seria o principal órgão de defesa. Há algum tempo atrás, a pele foi encarada como órgão. Então, a gente sabe que um órgão é um grupo de células com a mesma função e a pele hoje é o maior órgão do corpo, que tem como função defender o nosso organismo contra elementos estranhos, contra antígenos que estão no ambiente, que a todo momento vêm até nós e tentam invadir o nosso corpo. Então, a pele e a mucosa, mucosa é o revestimento interno da narina, da boca, do sistema digestório, é um órgão de defesa. Mas eu não estou falando aqui de órgão de defesa exatamente, porque tu viu que a pele não está aqui. Eu estou colocando órgãos linfóides. Órgãos aonde você vai encontrar células brancas. A definição desses órgãos aqui são lugares aonde você vai encontrar, com certeza, linfócitos e células brancas. Isso porque, se você for ver a composição do sangue, ela não tem maioria de células brancas. Tem maioria de hemácia. Células brancas no sangue são mais ou menos 4%. Isso não é uma normalidade, mas pode ir para lá ou para cá. Agora, nessas regiões você vai encontrar uma grande quantidade de células brancas. Isso porque todos esses órgãos aqui estão comunicados por uma rede de capilares invisíveis, chamadas de vasos linfáticos. Os vasos linfáticos são rotas adicionais. São como se fossem capilares venosos, como se fossem aqueles capilares que a gente estudou no sistema cardiovascular. Só que, na verdade, dentro dos capilares linfáticos, não tem hemácia, não tem plaqueta. Só tem linfa. E a linfa é uma substância aquosa. É uma água que contém células brancas. Então, na linfa, eu só tenho leucócito, ou seja, célula de defesa, e água. Essa rede de capilares linfáticos vai comunicar todos esses órgãos. Então, as células brancas migram de uma região para outra do corpo, não necessariamente pelo sangue, onde é uma zona muito congestionada e cheia de células. Mas elas migram através dos vasos linfáticos, onde não tem pressão, onde a capacidade de escoamento é lenta. E daí, células saem do baço e vão para a medula, e da medula vão para o timo, e do timo vão para os linfonodos. Vamos explicar um pouquinho mais sobre isso. Vamos junto. Esses cinco grupos de órgãos linfóides que eu anotei, um deles é chamado de órgão primário, órgão linfóide primário. Seria a medula óssea. Na verdade, a medula óssea é formadora de toda e qualquer tipo de célula branca, além das hemácias e plaquetas. Então, no interior da medula óssea existem células tronco, que são progenitoras, e essas células progenitoras vão formar o tecido sanguíneo e o tecido linfático. Então, anota aí. As células da medula óssea, as células tronco progenitoras, vão formar todas as células do sangue e todas as células que estão no tecido linfático, ou seja, glóbulos brancos. A gente poderia até dividir em medula óssea vermelha, que geram células vermelhas, como hemácias, e medula óssea branca, que gera células brancas, os glóbulos brancos. Essa medula óssea é o que está no interior dos ossos longos. Então, todos os ossos longos que eu tenho, rádio, tíbia, fêmur, fíbula, são órgãos que são ossos com uma grande quantidade de medula óssea, onde são fábricas de células de defesa, logo, fábricas de células sanguíneas também. Então, a medula óssea é o local onde eu encontro a produção das células da imunidade, sendo classificado como órgão linfóide primário. Os outros grupos são regiões onde eu vou encontrar células brancas. Elas estarão ali fazendo um patrulhamento da linfa, ou seja, como esse líquido vai vir escoando do teu corpo, ele vai ser drenado do teu corpo, essa linfa vai sendo eliminada do teu corpo, porque o objetivo é que essa água venha lentamente escoando até os rins, para nos rins ela compor parte da urina e ser eliminada. Então, é normal que eu encontre antígenos ou substâncias estranhas na linfa. Logo, células brancas vão ficar nessas regiões para se houver algum antígeno ou agente agressor na linfa, eles conseguirem encontrar e ter um primeiro contato, destruindo aquele elemento e realizando a memória imunológica. No caso, o grupo 2 aqui são as tonsilas. As tonsilas já foram chamadas de amígdalas. Hoje, elas são tonsilas palatinas. Ficam aqui um pouquinho antes da faringe, região aqui da garganta. E as tonsilas são glândulas que acumulam células brancas com o intuito de tentar proteger contra qualquer antígeno que venha pela via aérea. Então, você quando respira pelo nariz ou pela boca, vai deixar que antígenos entrem pelas suas farinhas e ali, células brancas que estão nas amígdalas, hoje chamadas tonsilas, irão fagocitar, captar, causando um mecanismo de defesa. É importante a gente falar que até assim, década de 90, por aí, a gente retirava muito as amígdalas das pessoas. Os médicos retiravam. Na verdade, porque as amígdalas inflamam em processos de dor de garganta. Isso é óbvio. Quando você respira substâncias estranhas ou o ar muito gelado entra na tua garganta, você tende a matar células brancas e deixar ali um ambiente hostil para as bactérias, para os vírus, para qualquer um colonizar, causando ali uma inflamação, que é uma guerra, uma verdadeira guerra imunológica. Quando as pessoas tinham uma, duas, três casos de inflamação, a chamada amidalite, muitos médicos aconselhavam a retirada da amígdala. Esse procedimento, hoje, ele vem caindo em desuso. Apesar de alguns ainda retirarem as amígdalas, muitas vezes a gente sabe que as amígdalas estão ali inflamando para proteger as vias respiratórias. Então, não é bom que você retire. Até porque, se você retira, você perde a imunidade local na garganta. E aí, você não tem mais amidalite, não tem mais dor de garganta. Mas começa a ter faringite. Isso aí é a inflamação da faringe. Tudo bem? Continuando um pouquinho mais, a gente tem aqui o timo. Pouca gente conhece o timo. É um órgão que está acima do coração. O timo não tem crescimento ao longo da vida. Ele nasce com você de um tamanho e quando você morre adulto, ele também tem aquele mesmo tamanho. Tem gente que fala que o timo diminui de tamanho. Mas a verdade seria que ele não cresce e ele acaba sumindo num tronco desse tamanho, onde no bebê ele tinha um tamanho um pouquinho mais aumentado. porque ele era daquele tamanho inicialmente. No bebê, ele começa a ter uma grande importância no início da formação dos processos imunes. Então, o bebê começa a adquirir memória imunológica logo cedo. O timo, ele é o órgão do amadurecimento dos linfócitos T. Mais à frente, você vai ver comigo que os linfócitos T são células importantíssimas da nossa defesa. E os linfócitos T têm esse nome por causa do timo. Porque após nascerem na medula óssea, essas células irão amadurecer no timo. Logo após, vem o baço. O baço é outro órgão imune. É um órgão imune localizado aqui na cavidade abdominal, parte atrás das costelas, perto do fígado, que tem como função amadurecimento dos linfócitos B. A gente tem dois grupos importantes na nossa defesa. Os linfócitos T e os linfócitos B. Os linfócitos T sofrem amadurecimento no timo. Os linfócitos B sofrem amadurecimento no baço. Na verdade, o baço tem outras funções. No processo digestivo, a gente vai ver que o baço ele também ajuda na destruição de hemácias velhas, hemácias que já cumpriram a sua missão e já têm que ser destruídas. Mas, ali dentro, tanto do timo quanto do baço, concentram antígenos primordiais e concentram células primordiais que vão interagir com os linfócitos para que eles amadureçam e tenham a capacidade de perceber o que é estranho ao organismo e o que é próprio do organismo. Essa é a que é a importante função. Porque o linfócito vai ter que conhecer o que é natural e o que não é natural. Se ele errar nesse mecanismo de reconhecimento do que é natural e do que não é natural, ele poderá criar uma doença autoimune, reagindo contra o seu próprio corpo. E isso não é legal. Temos uma série de doenças autoimunes dadas de problemas onde os linfócitos reagiram mal àquele antígeno ou não sofreram um processo de amadurecimento adequado. Isso resultou num problema, resultou numa doença autoimune. Quando o teu organismo, a tua imunidade, vai contra você mesmo. Agora, mais à frente, iremos reconhecer a função primordial desses linfócitos T e D para saber que eles estarão presentes na formação de anticorpos e na formação da memória imunológica. Temos também os linfonodos. E os linfonodos já teremos em várias regiões do corpo. Existem linfonodos ignais, que estão presentes nas virilhas, e existem linfonodos axiais, que estão nas axilas, embaixo das axilas. Os linfonodos são grãozinhos assim, do tamanho de azeitonas. Ali é um local de desembocadura de vasos linfáticos. Então, alguns vasos linfáticos que drenam a linfa aqui no meu braço, elas vão vir até os linfonodos daqui. Nesses linfonodos, existem células brancas. Então, vamos supor que eu me perfurei aqui, me cortei, e tem bactérias tentando agredir meu corpo entrando aqui. É logo que isso vai criar um processo inflamatório. Mas, se algum resíduo for canalizado pela minha rede de vasos linfáticos, quando chega aqui nesses linfonodos, células brancas vão recolher e vão criar a resposta imunológica. Então, eles estão em locais estratégicos. Esses linfonodos axiais, eles vão drenar a linfa que vem dos braços e da cabeça. Os linfonodos e rinais das virilhas vão drenar a linfa que vem das pernas. Assim como o timo e o baço, vão ajudar na drenagem da linfa que está na cavidade abdominal. E, dessa forma, você vai tendo escoamento dessa linfa para os rins, aonde vai ter a produção da urina, e esses elementos tóxicos e, possivelmente, antígenos serão eliminados do nosso corpo. Algumas vezes, os linfonodos podem ficar dilatados, no momento pelo qual você está passando por uma infecção. Você está passando por uma infecção grande, aqui, aqui, você pode ter uma dor conhecida como íngua. A íngua é um infarto do linfonodo. Então, o linfonodo fica grande, significa dizer que mais células entraram ali, mais glóbulos brancos entraram ali, e ele está grandão porque ali está rolando um processo inflamatório grave. Você quer ficar com aquela dor aqui, aquela dor que é a íngua. Esses linfonodos, então, eles se comunicam. Fiz aqui algumas comunicações de vasos linfáticos, só para demonstrar para vocês. A gente vai fazer isso aqui agora. Coloquei o posicionamento de cada um desses órgãos linfóides. Medula óssea, desenhando um fêmur, mas poderia ser qualquer outro. Então, tonsilas, a frente da faringe, timo, acima do coração, baço, aqui, ó, mais ou menos a pele da costela, e os linfonodos axilares e ignais. Essas células, pessoal, desculpa, essas células não, esses órgãos, eles se comunicam uns com os outros através dos vasos linfáticos. Então, tem uma rede de canais aqui, ó, que vão comunicar esses órgãos. pessoal, essa rede de canais, ela é pequenininha, lembre-se que os capilares são os menores vasos que a gente tem. Mas, sendo muito finos, e drenando a linfa lentamente, são as principais rotas de acesso de células brancas de uma região para a outra. Vamos supor que, do nada, você, então, se machucou aqui, vai ficar aqui. As células brancas aqui, desses linfonodos, me ligam para cá, outras das tonsilas, me ligam para aqui, do timo também, então você vai ter essa zona aqui, concentrada na defesa do teu corpo. ou, às vezes, o problema foi aqui no pé. Então, você vai ter grupamentos de células brancas descendo, desses linfonodos, e todo escoamento da drenagem que for feita aqui vai ser captada por esses órgãos dessa região, baço e linfonodos e ignais, das virilhas. Lembrando que é comum que essa região tenha um inchaço devido ao acúmulo de líquido proveniente da inflamação, do edema, da destruição local que teve. Uma inflamação representa uma guerra imunológica. Então, ali teve um combate entre antígenos e células brancas, envolvendo extravasamento de líquido, envolvendo dor local, envolvendo sangramento, muitas vezes também o edema, ou ainda a queimação, que é o calor local. Aquilo ali provavelmente vai inchar por conta de todo esse extravasamento e algumas vezes vai gerar até o pus, que é uma secreção imunológica dada pela destruição ali de células brancas e antígenos. O pus, ele representa os destroços de uma guerra que aconteceu ali. para essa primeira parte, a gente vai continuar depois com a imunidade para vocês. Tá bom? Tchau. 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 Tchau.